Hoje se completam 40 anos que o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos reconheceu a AIDS como epidemia No Brasil, durante todo este mês, a campanha Dezembro Vermelho busca chamar a atenção para as medidas de prevenção, assistência e promoção dos direitos das pessoas infectadas com HIV O Ministério da Saúde apresentou um boletim epidemiológico que informa as ações realizadas durante o ano de 2019 no combate à AIDS no país Além das iniciativas tomadas em todo este período de pandemia para manter o tratamento das pessoas com HIV A gente sai de um programa que lá em 1985 as pessoas morriam em 5 meses que nós demorávamos um mês para a gente ter um teste de AIDS com resultado Hoje a gente demora 15 minutos para a gente ter um resultado e a sobrevida de um paciente de AIDS é igual a de uma pessoa normal desde que a gente tome remédio De acordo com um relatório divulgado pela Organização Pan-Americana da Saúde Os casos de HIV aumentaram na América Latina em mais de 20% na última década A boa notícia é que diante de um tratamento precoce e acompanhado o número de mortes pela doença diminuiu nos últimos 10 anos A representante da Organização Pan-Americana no Brasil participou do evento organizado pelo Ministério da Saúde e reforçou que o combate à AIDS precisa ser olhado pelos órgãos de saúde e pela sociedade em geral A AIDS não é um problema único de saúde, é um problema da sociedade porque não tem cura, mas tem tratamento mas tem tratamento e tem um teste muito assertivo Na oportunidade, o secretário de Vigilância do Ministério da Saúde apresentou alguns pontos do Plano Nacional de Imunização contra a Covid que deve ser divulgado em sua totalidade a partir do momento que uma vacina for registrada pela Anvisa A gente pensa que o objetivo fundamental para a vacinação é contribuir sim para a redução de morbidade e mortalidade pela Covid-19 bem como controlarmos a transmissão da doença e para isso a gente quer vacinar grupos prioritários porque esses grupos prioritários têm mais risco em desenvolver complicações e eventualmente óbitos pela doença e vacinar populações que estão mais expostas ao vírus e à transmissão do vírus para garantir uma segurança maior com relação a isso Nós só conseguiremos este objetivo quando efetivamente tivermos uma vacina registrada na Anvisa e vamos lá